Salve, salve família! Aqui é o Arley Lima. Eu vou estar cantando pra vocês o trechinho de uma música, tá bom? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, comentem aí pra mim ficar sabendo, pra mim ter um feedback de vocês também. E deixem nos comentários também músicas que vocês gostariam de ouvir, tá bom? Bora lá? Tamo junto. Vamos pras cabeças. E aí, encontrei um amor pra mim. Segura minha mão e segue-me. Enfim te encontrei, bela e doce. Nunca pensei que estaria esperando por mim. Eramos muito novos, eu sei. Quando eu me apaixonei, dessa vez não vou te perder. Me beija bem devagar, como é bom te amar. Sempre ao seu lado eu vou estar. Baby, eu só quero dançar e ao mesmo tempo te abraçar. Com os pés no chão, ouvindo aquela nossa canção. Sussurrar, dançar a voz, dizendo que me ama é tão perfeito. Essa noite tão linda está. Tamo junto, galera.